Oi, eu sou a Raquel, você está no canal Peregrina Brasileira na Europa. Eu estou fazendo os caminhos Santiago de Compostela, iniciei na Alemanha, fiz Luxemburgo, agora estou na França. Hoje é o quarto vídeo na França e a cidade que eu estou hoje é Vandieras. Eu tenho hoje como destino a cidade de Liverdon e até lá serão 30 quilômetros. Agora são 8h37, o clima está maravilhoso hoje, depois daquela chuva de ontem. Olha só! Iniciou bem, acho que vai ser bem gostoso hoje. Vamos embora? E é isso aí, gente. Hoje eu não vou caminhar na beira do rio, eu deixo o vale e terão bastante subidas e florestas. Mas o plano como ontem estava, porque eu caminhei o tempo todo em regiões planas, que beirava o rio, né? Acabou. Hoje é subida. Já peguei uma bem grande agora aqui, mas é gostoso mudar também, né? Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E depois de duas horas de caminhada Estou 10km feitos Agora são 11h26 Parei para fazer um lanchinho Um lugar bem gostoso Aqui é a floresta, mas eu estou sempre caminhando beirando a cidadezinha de Bernotles Point a Muzon Não sei o que falar, e logo eu estarei em Jetsainville, então o caminho que segue está bem gostoso hoje, então vou lanchar agora e logo vou seguir, não posso demorar muito não Gente, como vocês acompanharam o último vídeo, o início mesmo da França, vocês perceberam os meus problemas devido a pouca informação que eu tinha E a semana passada, aí o ano vai ter beleza e eu sou até o ano sepa e se prepara, e eu comprei esse livro aqui, cheio, do caminho 3 até Vetzalá, então eu comprei esse livrinho aqui, que é dos caminhos 3 até Vetzalá, então tem bastante informação, bastante coisa. sobre os sinais e tudo consegui compreender bastante o caminho, sabe e comprei esse tênis aqui, que eu tô fazendo bastante teste agora, eu posso ficar com o tênis 15 dias e se não me agradar, se não for pra mim eu posso devolver e testar um outro, então tá sendo bem bacana, é da marca Luva tá sendo bem bacana mas tem algumas coisinhas que não tá me agradando, porque ele é muito fininho embaixo a parte boa é que ele é bem alto, então eu não tenho mais o medo de virar o pé, quando eu ia caminhar sempre com o tênis, eu tinha muito medo de virar o pé então, também isso e eu baixei o app da Vindi que também lá tá assim, batendo muito com o livro, que tá no livro e o caminho que tá no app então gente, tá facilitando muito a minha vida tô com... nossa, ontem eu aproveitei muito o caminho embora chuva, mas eu aproveitei e hoje tá funcionando muito bem saber onde eu tô é um dos motivos assim que é muito importante na caminhada saber onde eu tô pra onde eu vou então, quais são os vilarejos que vão... que eu vou seguir quais são os próximos lugares que eu vou chegar então, isso eu não tinha na... na... no primeiro e segundo trajeto porque as informações não batiam as que eu procurava na internet através do Google e aqui, ó... nossa, é o caminho correto certinho e dá certo com o app então eu acho que agora a partir de agora o problema informação vai ser... diminuiu bastante e tem também sobre o... sobre pegar... onde pegar trem onde... essas informações que eu não tinha então pra vocês entenderem às vezes eu passo perrengue sofro mas eu procuro também resolver o problema e essa semana foi realmente de resolver problema porque caminhar e passar medo e... passar por lugares perigosos não é legal, gente não é bom então tá dando certo e eu vou comer pra me mandar que hoje ainda quando eu terminar a minha caminhada a gente vai embora são duzentos e poucos quilômetros de carro então eu tenho que apurar hoje o passo ó gente era aqui que o povoado inteiro vinha buscar água antigamente ó esse é o poço comunitário da cidadezinha de mil oitocentos e dezoito nossa nossa é Se inscreva no canal. 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 Entenderam, gente? É que uma carta não aceitou. Só aceitou cartão de crédito. Mas eu comprei o meu baguete. Agora como é que eu vou levar meu baguete? Colocar na mochila. E deu. Caixinha de correio fica só num lugar só. Ou seja, os moradores recebem o correio. Todo mundo tem que vir aqui pegar. É que eu vou levar meu baguete. E aí É que eu vou levar meu baguete. É que eu vou levar meu baguete. Eu vou levar meu baguete. Gente, agora são 15h para as 3h. Eu estou caminhando desde as 8h e 37h. São mais ou menos 6h de caminhada já. Eu fiz 21km. Nossa, eu estou bem cansada hoje. Não sei se é por causa do calor. E é bastante subida. Ontem foi muito fácil. Era tudo retão. Hoje eu estou sentindo. Eu vou fazer uma pausa. Eu vou fazer uma pausinha agora. Pausinha de 5 minutos. Só vou me sentar para comer. Eu tenho ainda mais uma cidade que não fica muito longe daqui. É a cidade de Zayzerais. E depois de lá eu caminho até Levadá. Levadá. E lá termina o meu caminho hoje. Eu acredito 3h. Agora 3h. 4h, 5h, 5h30 termina essa caminhada. Tomara. Tomara. Fica bem cansada. Eu já senti um viagem. Eu já vou voltar para casa. Então, gente. Vou descansar um pouquinho. E depois a gente conversa. Eu olhei agora até Levadá. Precisa mais ou menos aproximadamente 9km. Então, deu boa. Pé na tábua. Eu não vou parar muito. Eu quero chegar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu cheguei agora em Zayzerais. E eu estou passando por fora da cidadezinha. E olha que linda aquela igreja lá. Mas como não era o caminho e eu estou em pressa e bem cansada. Então, não fui para lá. Vou ficar só no caminho mesmo. E agora a próxima cidade é o meu destino final, que é Levadá. Deu boa, né? Deu boa, né? Gente, eu estou andando já uns 3km de subida. Muita subida. Muita subida. E isso no final do dia. No final da caminhada. Meu. Eu espero que acabe logo. Talvez ele seja o final da subida. Gente do céu. Tá difícil. Tá difícil. Subi, subi, subi. Ai, agora eu peguei uma retinha. Olha que coisinha mais linda. Nossa, que coisa linda. Vou aproveitar. Faltam 4km para eu chegar em Levadá. Agora são 15 para 5. Então, tá dando boa. Tá dando boa. Oh, 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 oh Gente, olha a antiguidade que são esses bancos. Eu acredito que é da época mesmo, porque são os originais ainda. Conhecidências ou não, eu comecei hoje às 8h37 e terminei hoje às 17h37. Foi bem engraçado. Como é que pode? No minuto. Caminhei 32km. O dia hoje foi bem legal. Nada de desafios que me colocaram em situação ruim. Só caminhei, caminhei e caminhei. Não chegava nunca. Mas agora, cheguei. Cheguei em Levadão. Já vão me buscar agora. E vou para casa com a sensação de dever cumprido. Eu fiz o que eu tinha planejado. Eu caminhei até onde eu queria caminhar. E o próximo fim de semana tem mais. Daí é de Levadão para frente. Obrigado por estarem assistindo os vídeos. Se gostarem, deixem um joinha. Comentem se tiverem alguma ideia. Se quiserem falar alguma coisa. E compartilhem os vídeos. É isso, gente. Obrigado mesmo por estarem assistindo os vídeos. Isso é muito bom para mim. Eu fico muito feliz quando ouço de alguém que assistiu. Que está gostando. Que não é para me desanimar. Que é para continuar. Obrigada. Um abraço para vocês. E tchau. E tchau. E tchau.